Fala galera, quem vos fala é o Carlos Muniz, seja bem-vindos pra mais um vídeo de Mortal Kombat 1 aqui no canal E hoje iremos trazer a torre do Rain Mas antes eu peço que vamos cumprir aquela rotina de sempre que deixar aquele like bonito, maroto, gostoso Se inscrever no canal e ativar o sino das notificações Dito tudo isso, bora para o vídeo Eu vou de Rain e vou com a minha parceira Sarina Sarina é boa pra emendar combo com Rain Quer dizer, ela é boa pra emendar combo com todo mundo, essa mulher Ha, o Johnny Cage todo tatuado Hum, pra tu também Meu, o Johnny Cage é agressivo Cara, eu não gosto que ele tenha o parceiro de Kane, porque ele é chato, cara Meu filho, você tá agressivo, né Ah, tá sim Olha Para, Johnny Meu Deus Eu ainda vou ganhar ele Não quero nem saber Ainda vou ganhar ele Eu, hein Que puxo chato Toma É assim que eu ganho Hoje vai cair uma tormenta Ih, deu mole Funição Ha, deixa pra tu vir Meu saco Toma O que, ele não caiu Vem cá, vem bebê Vem cá, vem Isso aí, Paty Mas se eu te agarrar Já era Não pode controlar a tormenta Não pode controlar a tormenta Vem com o Guilhinho Pera aí Ah, errei o combo Era isso aí, ó Pra mandar Cara Cara, esse daí Machuca, cara Você já levou um Adesso no coco? Meu Tá bom Chega Safasta Meu Deus Vai pra lá Vai pra lá Oi, defendeu Ai, meu Deus Duvida Mas é que eu vou mandar o meu Não, eu vou matar ele sem mandar Ou será que eu não Ih, tô preocupado, hein Tô preocupado, hein Tô não Tô não Tô não Terror nenhum Vamos, bandão Ai Vem, Saurinho No amor da minha vida Ó, meu amigo Charlie Brown Ih, ó lá O cara entrou no Vortex Toma Um, por pouco Não pegou Pegou não Trouxa Agora é a hora da tua morte Meu filho Meu filho Isso dói Uá Brabo, rapaz Sou brabo O mar se abrirá ao meio Giras, meu parceiro Tá na hora Tá na hora de tua morte Caraca, que susto Fiquei paralisado ali De medo Para o tempo Para o tempo Para nada, né Ai, que o meio Ih, ó lá Ih, ó lá Ih, hein Reagir aqui No meu turno Você tá louco Tá louco, meu Você é pichuluco Meu Deus Não, nada de Darius Aqui não Aqui é briga entre Entre dois caras Ai, caramba Vamos, mais um Filha da mãe Oh, o corpo O corpo voou A metade do corpo se foi embora Hi, 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 hi Peraí, Lio Lio, Lio Lio Peraí, Lio Lio Ô, Lio Puta que paroca Pô Sai, sai Eita porra Eita porra Eu, hein Muito saidinho Tá achando que ele é Só que é o deus do jogo Vai mandar aqui Nada disso Eu vou te arrebentar ali O Kenga Nossa, ele invocou a chuva ali Toma Vaza Rojax Vai Tomar um banho Eita Ele mandou o passinho do Romano ali Jesus amado Pegou nada ali Meu Deus Ai, ai Ai Meu filho Toma Vai mandar nada aqui não Que eu não vou deixar Só esse daí Esse daí eu permito Não, tô falando do chute Não tô falando do golpe Eu, hein Maluco Tá bom, né? Vamos lá, chato Cara, que golpe E o chato Demorado Para a merda Cara, eu odeio muito Esse personagem Tudo que ele faz Tudo que ele faz me irrita Na moral Olha isso Vai pegar Vai pegar porra nenhuma Vai pra lá Para de mandar Esse troço Na tela Que tá me confundindo E defende Que é uma maravilha E agarra Que é uma maravilha Também manda o meu Também Eu nem sabia se vai pegar Pegou Então dane-se Mesmo que o sangue Pequeninho Cara, chato Defende, agarra Defende, agarra Raio É bolinha de Chato Também sei Olha o que se faz 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 Morre! Morre, afogado! Inseto! Morreu afogado, não. Ali, sei lá o que é. Aquela água ali, mas aquela água ali não é do bem, não. Eu vou lhe amassar. Pra te contar a raiva de tudo que o Rayman encheu a paciência agora. Nem adianta chorar. É isso. Surra! Surra! Quero nem saber. Tu não vai sair. Por que ele fica mandando aquela porcaria? Obrigado, obrigado. Chega. Sarina, volta. Morre! Ele ainda quer brincar. Se ele quiser, ele mata assim. Se ele quiser, ele mata assim. Se ele quiser, ele mata assim. Porque ele é um arrombado. Gente, arrombada? É assim. Faz arrombadice. Olha lá. Olha lá. O cara me dá um bico embaixo. Sendo que eu estou pulando. Não tem punição, não. Corre, hein. Toma. Toma. Não. Aqui não tem piedade, não. Piedade. Quanti? Shotsug? Você é louco. Não. Vai ser amassado no cantinho. Meu saco. Vai! Eu vou matar no Fatal Blow. Ele me deu a ideia. Me deu a ideia. Eu, hein. Chato. Aí agora vamos para o final genérico. Deve ter... Mesmo sendo um final tão genérico, deve ter dado trabalho botar todos... Todos os personagens ali. Para evitar ser capturado pela Imperatriz Melina, Eu me juntei à cruzada de Havik em Saido. Lá, conjurei mais magia do que achava possível. E afoguei o antigo regime. O desejo por anarquia de Havik foi saciado. Ele ficou mais do que satisfeito. Porém, eu permaneci vazio. E devastado. Se tivesse me saciado como o grão mago da exoterra, Não me deixado ser tentado por Shang Tsung, Uma grande cidade não estaria arruinada. Eu causei devastação. Extingui milhares de vidas. Tudo por causa da minha ambição cega. Traí meu juramento, Minha soberana e o meu reino. E por esses crimes, Eu mereço punição. E vou aceitar a decisão da Imperatriz. Agora, minha única ambição, É um dia, Ser perdoado. Mas ele é... Ele é um bosta. Ele é um bosta. Esse cara é um lixo. O personagemzinho sem graça. É mole, O cara vai lá, Mata todo mundo, E depois se arrepende. É, porra, Aí é de cair o da bunda, né, mané? Como é que pode, cara? Agora, a única ambição dele, É um dia, Ser perdoado. Ah, vai tomar no... Que bosta. Eu acho que de todos os quais que eu joguei, Só falta quem? Só falta o Heavy, Que eu acho. Todas as histórias maneiras. Porra, dele. Um lixo. Porque ele é um personagem lixo. Meu Deus do céu. Mas é isso. Desculpa o desabafo, tá? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, Deixa aquele like. Se inscreve no canal. E ativa o sino das notificações. Dito tudo isso, Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Sabe o sininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.